Quer aprender a escrever um e-mail em português, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo, eu vou te ensinar. E não esqueça de ativar as legendas pra você entender todas as explicações. Bom, a primeira coisa que precisamos no nosso e-mail é uma saudação, ou seja, uma forma de dizer oi para outra pessoa. Mas essa saudação não pode ser feita de qualquer forma e vai depender muito do nível de intimidade que você tem com a outra pessoa. E vamos começar com a saudação mais informal que você pode fazer, que é simplesmente colocar o nome da pessoa e uma vírgula. Essa é uma boa saudação, principalmente se você está trocando uma série de e-mails com a mesma pessoa e você não precisa de uma saudação longa para todas as vezes. Uma outra opção, um pouquinho mais formal, que você pode utilizar é bom dia, boa tarde, boa noite, vírgula e o nome da pessoa. A desvantagem desta saudação é que você precisa saber exatamente qual é o horário no lugar em que a pessoa está recebendo este e-mail. Para evitar esse tipo de problema, você pode utilizar simplesmente olá, vírgula e o nome da pessoa. Uma forma um pouquinho mais formal, que pode ser utilizada, por exemplo, com clientes da sua empresa ou até mesmo com representantes do governo, é utilizar a forma caro e o nome da pessoa, se você está falando com um homem, ou cara e o nome da pessoa, se você está falando com uma mulher. Se você não sabe o gênero da pessoa, ou se você quer fazer um e-mail padrão, que vai ser enviado para homens e mulheres, você pode utilizar caro, entre parênteses a letra A. E por último, a forma mais formal possível para se referir a uma pessoa comum no seu e-mail é utilizando a palavra prezado para falar com homens ou prezada para falar com mulheres. E aí é muito comum você utilizar as palavras senhor e senhora para adicionar uma camada a mais de respeito. Portanto, você pode dizer prezado, senhor e um nome masculino ou prezada, senhora e um nome feminino. Se você está enviando um e-mail para uma lista de pessoas, você pode utilizar a estrutura prezados. E uma dica bônus é que se você não sabe exatamente quem vai receber o seu e-mail e não tem a menor ideia, você pode utilizar a expressão A quem interessar, possa. Bom, e depois de escolher uma das saudações, você precisa escrever o que nós chamamos de corpo do e-mail, que é exatamente aquilo que você quer escrever para outra pessoa. Para isso, a minha principal recomendação é Seja o mais conciso possível. Ou seja, escreva muito utilizando poucas palavras. Vá direto ao ponto. Infelizmente, e-mails longos tendem a ser ignorados. Então você precisa ser bastante objetivo no seu e-mail. E se você vai pedir alguma coisa ou fazer uma solicitação para alguma pessoa, você deve utilizar o que nós chamamos de futuro do pretérito. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal sobre esse tempo verbal, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Mas resumindo, em poucas palavras, o futuro do pretérito é aquele tempo em que adicionamos ia ao final dos verbos. Portanto, temos verbos do tipo E aí você pode utilizar frases do tipo Dessa forma, você soa mais educado e aumenta as chances do seu e-mail ser bem recebido pela outra pessoa. E por último, para encerrar o seu e-mail, você precisa de uma despedida que também varia de acordo com o nível de intimidade que você tem com a outra pessoa. A forma mais comum de se fazer isso é com a palavra Atenciosamente, uma vírgula e o seu nome na linha de baixo. Um pouquinho mais formal pode ser utilizando a palavra Cordialmente. Agora, se você pediu alguma coisa para a pessoa no seu e-mail, você tem três boas opções para encerrar o seu e-mail. Você pode dizer Agradeço a atenção Desde já, muito obrigado ou simplesmente Grato, se você é um homem ou Grata, se você é uma mulher. E como os brasileiros são muito informais, não é difícil você encontrar um e-mail que termina simplesmente com a palavra Abraço. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. E aí E aí E aí